Boa noite, 71º dia do Desafio Eu Faço Meu Mundo. Hoje eu estou aqui para compartilhar contigo um hábito que fez parte da minha história desde que eu me entendo por gente, mas que hoje, na hora que eu estava repensando o que eu ia conversar contigo, eu fiquei questionando se ele ainda faz sentido. Sempre, desde sempre, quando eu vou voltar ao colégio, a estudar, a trabalhar, eu tiro três dias para fazer absolutamente nada, ficar cansado de descansar. E hoje, como não podia ser diferente, já que eu volto quarta-feira para o meu trabalho, eu fiz exatamente isso, passei o dia inteiro só no videogame. Raíssa, julga não, por favor. Fiquei só no videogame, só fiz isso, vi sério, vi... Mas enfim, nada produtivo, nada de verdade produtivo. E fiquei pensando, cara, por que eu sempre fiz isso? Em algum momento da minha história, eu fiz muito sentido. Porque eu não era o maior fã de ir para o colégio. Na época da faculdade, eu também não curtia tanto. No emprego, durante muito tempo, o meu emprego também foi algo burocrático que eu fazia para ter um salário no final do mês. Só que há algum tempo já, já tem mais de ano, isso não faz sentido. Eu amo ser coach. Eu amo trabalhar onde eu trabalho, fazer o que eu faço, estar com as pessoas que eu consigo contribuir um pouquinho que seja para a carreira delas. Então por que eu continuo fazendo as mesmas coisas? Eu não preciso estar totalmente descansado para voltar a trabalhar. Eu não preciso estar cansado de ficar em casa. Eu já posso largar esse hábito. E quantos hábitos já não fazem mais parte da nossa vida e a gente continua mantendo? Eu podia muito bem ter jogado videogame, sim, durante uma grande parte do dia. Mas isso não me impediria de fazer outras coisas que também eram produtivas. Então, dica de hoje. Repensa se você não está carregando na tua mochila aí algo que já não faz mais sentido, não faz mais parte da tua vida e você carrega pelo hábito de fazer aquilo. Tá bom? Forte abraço e até amanhã.